Nossa, mano, essa sua banguinha anti-rusha é inútil, moleque. Meu Deus, moleque, inútil! Ex-fracassado. Fracassado. Entra boa, velho. Vai tomar no curso. Você quer ganhar mesmo ou você quer zoar, velho? É, como que ganha? Como que ganha com um filho de uma puta que não sabe bangar a porra da rua? Positiva isso, é a monta. Tá feitando todo mundo, rapaz. Puxar P90, eu vou puxar P90 pra te botar os caras. Dá pezinho ali no piso que eu vou ficar ali no meio, marotão. Como eu falei, pode vir, pode vir. Sobe, por favor, velho. Eu te imploro pra você subir. Ganhou a 12 aqui, rapaziada. Ah, não. Ah, não, mano. Os três esfaqueando. Tchau, tchau, tchau. Dá essa P90 pra eu abrir. Está, tá. Tá recarregada? Tá. É isso aí. Pô, tá aí, porra, cara. Beleza. Beleza. Arrum, beleza. Fui eu, fui eu não. Fui eu não. Ah, cara, o nosso time é muito pro ranking, velho. Mas fudei. Fui eu não. Não, ele está... Eles vão deixar nós fazer nove. Eles vão deixar nós fazer nove. É, 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 é imortal. Tá imortal, é imortal. Que imortal, moleque? Você que é ruim. É nosso, é nosso, boa hora. Eu dei dois HP nesse... Dropa aí, ô. Dropa uma 12, ô, Forguete. Eu olho pra tela, como é que tá cheirando meu nariz, filho. Vai tomando. É isso aí, mano. Fudeu. Ai, filho do porra. Talvez já tenha... Talvez. Tá porra. Tá parado, rapaz. Tá parado, GBS. Toma aí, tamo foda. Moleque, você é um merda. Você não tem internet. Toma, capão. GBS. Gravou? Gravou? Gravei. Manda pra mim, eu quero fazer Highlight. Eu tô se sentindo, tipo, uma coisa que joga sozinho. É isso aí, mano. Esse é o ídolo de você. Mano. É quase, né? Talvez eu tenha opinado. Até lá e aí, Fleury. E aí, mano? Isso aí, mano. Não fui não, mano. É, mano. E aí, irmã? Boa sorte. E aí, irmã? E aí, irmã? Oxi! 45? Como assim? Ô, Neste, qual o celular da linha J é você? Da linha J... Dois. Jota dois. Toma aí, galera. O que que é sacalha aí, ô, aí, Fleury? Moleque, você por si só é inútil. É o meu namorado, porra, hein? É o meu web namorado. Por quê? Por quê? Para, louco. Não, é no Q6, cara. Ih, vem forte. Tô aí, relaxa, hein? Honra a sua web namorada. Ah, perdeu. Deu dano. Hehehe.